Música Boa tarde, Rafael, do Conecócio da Rádio Aperpí. Rafael, Rafael, primeiro, parabéns pela grande atuação que você teve contra a vitória quando o companhia venceu o jogo pelo placar de 1 a 0. Agora, eu vou vai ir pela frente, batistão no próximo sábado e de novo o companhia precisando vencer o jogo. É, primeiramente feliz, né, por poder fazer uma boa partida contra a vitória, individual, o grupo todo merecia muito essa vitória. Então, a gente fica feliz em poder ajudar o Confiança mais uma vez, somar três pontos, que é importantíssimo para a gente. E agora, como você disse, é um jogo muito importante, um jogo onde a gente busca o nosso principal objetivo dentro dessa competição, que é ganhar dois jogos seguidos. então, a gente espera que o nosso torcedor possa chegar lá, apoiar a gente, o jogo todo, como foi nos outros jogos em casa também, até contra o Vasco mesmo, onde o torcedor entendeu toda a nossa entrega dentro de campo para tentar buscar o resultado. A gente espera que contra o Havaí a gente consiga esse resultado tão positivo quanto o nosso torcedor espera. Bom, boa tarde para você, meu caro Rafael Santos, aqui é Adel Ribeiro, da Rádio Jornal FM e do blog do Adel. Rafael, Confiança precisa de resultados e resultados, vitórias e mais vitórias, dentro da competição para uma provável manutenção na Série B do futebol brasileiro, do próximo ano. Mas também tem que ter cautela. A gente observou que você, algumas das vezes, vem sendo exigido e muito dentro da partilha. Isso precisa de um pouco mais de cautela, mais tranquilidade no momento das definições, no momento do top de passe, na busca pelo resultado. É por aí que a coisa deve andar, meu caro Rafael. Um abraço. É, então, a gente precisa dos resultados, né? E quando um time precisa muito do resultado, como Confiança está precisando, é normal a gente se expor um pouco mais. Eu acho que, como a gente tem lutado todo o tempo e não pode cometer erros nos jogos, nossa gordura de erros está mínima, está praticamente zero. Então, é normal que o time tenta se expor um pouco mais para conseguir as vitórias. E é normal que o goleiro acaba sendo exigido em contra-ataques, assim como foi contra o Vitória, assim como foi contra o Curitiba, até a gente fazer o gol que a gente precisava do resultado. Então, assim, todos os jogos o Confiança tem que entrar para vencer os jogos. Não está dando para entrar mais para esperar o que vai acontecer nas partidas. Então, assim, essa cautela que você está falando, Adel, é uma cautela que a gente não pode ter mais na Série B. Essa cautela a gente não tem mais tempo para poder esperar o adversário, saber o que vai acontecer. O Confiança está tendo que entrar para ganhar todos os jogos. Então, é normal que a gente seja um pouco exigido. e também, assim, a gente tem que agradecer por estar vivendo um bom momento e conseguir dar resposta dentro de campo, conseguindo fazer as defesas para ajudar a confiança e conseguindo, principalmente, evitar os gols. Porque a gente já mostrou que quando a gente consegue fazer o gol, dificilmente a gente toma a virada. Então, eu acho que a nossa margem de erro é pouca. A gente, essa cautela que você está falando, a gente não tem mais ela, a gente não pode mais ser cauteloso dentro das partidas. A gente tem que buscar o resultado positivo a todo momento. E o Luiz tem passado para a gente que a gente tem que atacar, sim, com tranquilidade, mas que tem que atacar para poder ganhar o jogo. A gente tem que entrar em campo para poder ganhar. Porque hoje, os três pontos é o que mais interessa para o Confiança. Então, às vezes, a gente fica realmente um pouco mais exposto. E, realmente, eu estou tendo que trabalhar um pouco mais. Graças a Deus que aqui todos os goleiros estão capacitados para fazer grandes jogos. Então, a gente está tentando fazer sempre o melhor. Oh, de casa! Das tintas? Está precisando de mais cor? Pode deixar que a gente descomplica e agilize o seu lado. E o melhor, envia para tudo que é cano. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto